É oficial, o Twitter foi comprado por Elon Musk. Diablo Immortals chegará para PC e Mobile em junho. Doutor Estranho 2 é banido da Arábia Saudita por ter personagem gay. E a Ubisoft será comprada pela Microsoft? Calma que a gente vai te explicar tudo isso no Daily Fix de hoje. Eu queria que a única coisa estranha dessa notícia fosse o Doutor Estranho, mas não. Doutor Estranho no multiverso da loucura foi banido da Arábia Saudita e possivelmente será banido do Kuwait por ter um personagem gay. Conforme relatado pelo THR, fontes do Oriente Médio disseram que a decisão se deve à América Chaves, que é gay no filme e nos quadrinhos. A homossexualidade é ilegal em todo o Golfo. E os filmes que têm questões ou referências LGBTQ sempre enfrentam dificuldade de serem exibidos no cinema. Eternos passou pelo mesmo problema por mostrar um casal gay e o primeiro super-herói gay do MCU. Doutor Estranho no multiverso da loucura estreia nos cinemas no dia 5 de maio de 2022. Diablo Immortal, o próximo game da clássica franquia da Blizzard, ganhou data de lançamento e o anúncio de que chegará para PC com crossplay e progressão compartilhada entre as plataformas. No dia 2 de junho de 2022, Immortals estará disponível para PC por meio de um beta aberto. A Blizzard promete que o período de testes terá todos os recursos do game, incluindo o jogo em si e a progressão compartilhada com o mobile. Além de garantir que ao fim do beta, todo o progresso obtido será mantido. O MMO-ARPG permitirá que os jogadores escolham seis classes para explorar oito zonas únicas e a cidade de Hesperia. Confirmado com localização em português do Brasil, Diablo Immortal chega após uma série de adiamentos e será gratuito para jogar. Quem se interessar é só realizar o pré-registro lá no site oficial. Agora é oficial, Elon Musk é o dono do Twitter. Desde cedo, relatórios apontavam que o Twitter teria aceitado a oferta de 43 bilhões de dólares feita por Elon Musk. A Bloomberg dizia que fontes confirmaram que a empresa de mídia social estava na reta final das negociações com o Musk para uma venda. O Twitter finalizou os termos da transação e tudo foi acertado hoje mesmo. Segundo o comunicado da rede social do passarinho, cada investidor receberá 54 dólares e 20 centavos por ação que ele tenha. A Bloomberg destaca que esse valor é de 38% maior do que cada ação valia no começo do mês. Elon Musk usou sua conta no Twitter para dizer Espero mesmo que meus piores críticos continuem no Twitter, pois é isso que liberdade de expressão significa. E galerinha, vambora atualizar esse currículo aí, viu? Porque a Xbox está contratando um novo funcionário para auxiliar na programação de aquisições e fusões de outras empresas. Ou seja, o que significa que eles não vão parar com as futuras compras por aí. Conforme apontado pelo Video Games Chronicle, a Microsoft busca um gerente de estratégia de gaming e desenvolvimento, cujas responsabilidades incluíram desenvolver e avaliar o case de negócios para aquisições de conteúdo e tecnologia. Isso significa que a companhia não tem planos de desacelerar a compra de desenvolvedoras e outras empresas de games. E coincidentemente, ou não, está rolando o rumor de que a Ubisoft pode ser vendida. Pois é, a desenvolvedora francesa pode estar prestes a ser comprada por empresas de private equity com interesses preliminares de aquisição. Os rumores da compra da Ubisoft foram suficientes para fazer com que as ações da empresa subissem 11% na última sexta-feira. E o nosso Daily Fix fica por aqui. Uma boa semana para todo mundo. Não esquece do seu like muito gostosinho. E amanhã a gente tem leitura de comentários, hein? Te vejo lá. Até! Ô, absurdo! Eu governo não faço nada!